A todos os senhores e senhoras presentes na casa hoje, parlamentares e não parlamentares, aos colaboradores da casa, eu acho que foi a última a chegar aqui nessa legislatura. Para quem ainda não me ouviu, eu estou aqui há um pouco mais de uma semana. E é impressionante o quanto que tudo aquilo que eu mais critiquei durante o processo das eleições, que era o alto custo da casa, porque o funcionamento dessa casa custa bastante, em detrimento da produção legislativa. E a expectativa, eu acho que tanto da sociedade civil, que elegeu a todos os parlamentares aqui presentes, quanto até a nossa mesma, de parlamentar, é a de ter espaço para discutir o mérito da matéria. Nós estamos há horas em sessão legislativa, trata-se do uso do recurso público, enquanto tudo isso aqui está funcionando com todas essas pessoas, e não é sobre o dinheiro público que também a gente quer discutir ou não a reforma da Previdência. Então, é um pedido, é um apelo de que se a gente pode ser um pouco mais nobre com a gente mesmo e não partir para o ataque pessoal só para diminuir o nome, a personalidade, a história, o partido, porque a gente foi convidado e convocado a estar aqui para produzir políticas públicas. humildemente eu faço essa fala, não sou a pessoa mais experiente da casa, como acabei de dizer antes de me pronunciar, eu acabei de chegar, mas sim, todas as pessoas que nos assistem, inclusive, têm a expectativa de que muito mais do que só um debate pessoal. A reforma é uma agenda importante que já foi iniciada no Congresso Nacional e é papel do Estado de São Paulo também discuti-la. E se a gente puder falar sobre as emendas, sobre os substitutivos, sobre as alterações, com certeza seremos melhor reconhecidos e até a sociedade civil vai ser mais grata pelo produto que a gente pode entregar e servir aqui. E a gente pode falar sobre as desculpações que também podem passar pelo Estado de São Paulo. E aqui você fica aqui. E aí E aí E aí E aí